Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com o projeto Astronomia para Poetas. Esse projeto é um projeto de extensão da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas o projeto Astronomia para Poetas começou há muito tempo, lá no início dos anos 2000, e ele não era periódico como ele é agora, ele era esporádico. Mas desde 2011, a gente repete todos os anos esse ciclo de palestras, só que as palestras variam ano a ano. Esse ano, tudo que a gente está apresentando foram temas que foram sugeridos por vocês, pelos nossos espectadores. Então, eu peço que, ao final dessa palestra, vocês, por favor, preencham um formulário, que é para a gente ter isso para o ano que vem, tá bom? Hoje a gente tem a presença da Ariana Cortese, ela é doutora e está no Observatório do Valongo, numa posição de pós-doc, não é isso, Ariana? E a Ariana tem interesse aqui nos nossos indígenas, na cultura dos nossos povos indígenas, e é esse o tema de hoje, como eles interpretam o céu. Então, eu agradeço você, Ariana, pela sua presença e pela sua apresentação aqui, essa colaboração no nosso projeto. e deixo com você agora aí para você falar um pouco e estou aqui para compartilhar a sua apresentação, a hora que você quiser. Muito obrigada, Silvia, muito obrigada a todo mundo que esteja acompanhando. e eu faço parte também, como a gente vai ver daqui a pouco, do NOC Brasil, né? Que é parte do IAU, da União Astronômica Internacional, e sou agora pós-doutora no Observatório do Valongo, também com grande felicidade. É um lugar maravilhoso, que agora que voltamos presenciais, espero que muitas pessoas venham visitar, né? Quarta-feira, eu acho, tem na Observação do Céu, então venham nos conhecer. E eu vou compartilhar. Sim. Ok. Espera aí que eu vou colocar, pronto. Agora está na tela, então, falta só colocar em tela cheia, tá bom? Eu vou, então, saio agora, mas qualquer coisa é só me chamar que eu estou aqui ouvindo. Perfeito. Então... Boa palestra. Muito obrigada, Silvia. Este projeto foi apresentado já na Astronomia para Poetas, mais ou menos um ano e meio atrás, durante a pandemia, a gente estava ainda de lockdown. e é um projeto que se chama Abaixo de Outros Seus, é um projeto que é financiado para a OAD, que é parte da IAU, como vamos ver daqui a pouco, e que financia projeto de astronômico para desenvolvimento. E este desenho que eu estou mostrando aqui agora foi realizado para Isael Sueli, que é o nosso colaborador da aldeia Escola Floresta, na aldeia Machacali, em Minas Gerais. e vou começar agora primariamente portando atenção aos nomes dos colaboradores deste projeto e também à variedade da área de especialização das pessoas participando. Então, a primeira sou eu, e com o meu eu, todas as pessoas que têm o nome em preto são astrônomos ou astrónomas, e tem a Gabriela, que se juntou com a gente recentemente, Lucina Trabasso, que é graduanda no Observatório do Valongo, a Cláudia Mendes de Oliveira, que é professora na USP, como o professor Alex Karchoff, e Michael Merrifield é um astrônomo de Nottingham, da Inglaterra. E em vermelho são nossos colaboradores, que são antropólogos e educadores, que são a Cláudia Magnani, Roberto Romero, Lorena Anastácio, Paula Gobetti e Anna Gomes. E aí, em azul, são nossos colaboradores, pesquisadores e professores indígenas, Isael Machacali e Sueli Machacali, e também tem Flaubert Lacerda, que é um educador, Rick Hall, que se ocupa de divulgação científica para o ensino na Inglaterra sempre, e Juliet Smith, que é professora do ensino médio na Inglaterra. Então, eu acho importante mostrar como, às vezes, fortalece a pesquisa, colaborações interdisciplinares. Eu vou falar um pouco, no começo, sobre a União Astronômica Internacional e dois escritórios temáticos, que são o O.A.O. e o O.A.D. Depois, vou fazer uma pequena introdução sobre os povos Machacali e vou apresentar este projeto, que dura faz vários anos, e os futuros desenvolvimentos dele. Os créditos que eu quero fazer são sobre as fotos e o conteúdo da parte antropológica foram pegos para o trabalho Mulheres Fortes, Etnografia das Práticas e Saberes Extraordinários das Mulheres de Cunhú, Machacali, que é a tese de doutorato da Cláudia Magnani, e também, já um artigo, panela de barro, água de batata, linha de embaúba, Práticas xamanicas das Mulheres de Cunhú, Machacali, sempre da Cláudia Magnani, Ana Maria Gomes, Sueli Machacali e Maísa Machacali. As imagens astronômicas, são pega da Survey S+, PI da Survey e a Cláudia Mendes de Oliveira. A IAU, ou a União Astronômica Internacional, foi fundada em 1919, e sua missão é promover e salvaguardar a ciência da astronomia em todos os seus aspectos, incluindo pesquisa, comunicação, educação e desenvolvimento por meio da cooperação internacional. A IAU é composta de mais de 11 mil pessoas, entre membros individuais e juvenis, e tem uma participação de 107 países em todo o mundo. Destes, 82 são membros nacionais, e além disso, a IAU colabora com várias organizações científicas em todo o mundo. Este esquema mostra os escritórios temáticos da IAU, que são principalmente quatro. Um, que é OAE, se ocupa especificamente de educação, e depois tem um, que é aqui do lado direito em cima, que se ocupa de treinamento, de graduando especialmente. Os dois embaixo, eu não sei se dá para ver o cursor, são os dois que mais são conectados com este projeto, que são OAO, que é o Ofício de Astronomia para Divulgação, ou Outreach em inglês, e OAD, que é o Ofício de Astronomia para o Desenvolvimento. Eu escolhi esta imagem que foi criada durante uma série de eventos organizados para o IAU, que se chamam Pei Blue Dot, que significa pequeno pontino azul, exatamente para mostrar como todos nós vivemos na Terra, este pequeno pontino azul, quando visto de longe, de fora do universo, como mostra este desenho, e mostra como todos juntos podemos cooperar para fazer que o nosso planeta se desenvolva igualmente, justamente, e possivelmente sustentabilmente no futuro. O OAO é um projeto conjunto da União Astronômica Internacional e do Observatório Astronômico Nacional do Japão, sob o ofício dos Institutos Nacionais de Ciências Naturais do Japão, e o seu escritório está em Tóquio. A missão do OAO é envolver o público na astronomia através da divulgação científica, e isso é coordenado para grupos de divulgações nacionais que se chamam NOCS, são Coordenadores Nacionais de Divulgação da IAU, e as iniciativas têm vários tipos de desenvolvimento, e um deles que é de particular interesse para mim é a ciência citadã, onde as pessoas podem participar e ajudar mesmo os astrônomos na pesquisa, um exemplo é o Zui Universe, no caso vocês quiserem dar uma pesquisada depois, e temos o NOC, claramente, no Brasil, o Coordenador Eduardo Penteado, e este é o link do nosso NOC brasileiro. O OAD é o Oficio de Astronomia para o Desenvolvimento, e, como mostrado neste esquema que temos aqui em português, ele entrelaça a astronomia com vários aspectos da sociedade, da cultura e da tecnologia. E isso mostra como a astronomia tem um aspecto, às vezes, único entre a ciência, na sua capacidade de se relacionar com a antropologia, a história, a perspectiva, a visão da Terra, do espaço, que nos leva, possivelmente, a uma visão de humildade do ser humano em um contexto cosmológico, e também de inspiração, para pensar que podemos, de verdade, mudar o mundo. Ele tem, na astronomia, ter uma conexão com a matemática, a biologia, a química, a física, e várias ciências específicas. Por exemplo, existe a astrobiologia, que estuda, como provavelmente já viram em vários tópicos aqui da astronomia para poetas, estuda o desenvolvimento da vida em outros lugares, a possível existência da vida em outros lugares do cosmo, e também ter uma relação com a tecnologia através da ótica, a física dos telescópios, da informática, sempre mais hoje em dia, através das redes neurais, e também com a eletrônica e com o espaço. Então, o objetivo do OAD, diferencialmente do OO, não é simplesmente a divulgação da astronomia, mas também o desenvolvimento dos objetivos da ONU, de desenvolvimento para o mundo, através da astronomia. O ofício do OAD é um projeto conjunto da União Astronômica Internacional e a Fundação Nacional de Pesquisa da África do Sul, com o apoio do Departamento de Ciência e Tecnologia. Eu acho muito interessante ver como a gente está conectado, no caso com o Japão, e no caso com a África do Sul. E, como eu estava falando, a ideia do OAD é que a astronomia se torne uma ferramenta para tratar de questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável. Então, os projetos financiados para o OAD conseguem mobilizar recursos humanos e financeiros necessários para concretizar os benefícios científicos, tecnológicos e culturais da área para a sociedade. E esses daqui eu quis incluir aqui os objetivos, né, desenvolvimento sustentável, que vão erradicar a pobreza a também construir um mundo eco-sustentável. Eu acho muito importante a parceria para a implementação dos objetivos, no sentido que as instituições, como as universidades, podem colaborar, por exemplo, com aldeias indígenas, com ONG e outros centros de pesquisa para fortalecer as instituições e proteger e desenvolver essas outras instituições. O projeto que eu vou contar agora começou no 2017, quando eu fui visitar com a minha colaboradora e amiga Claudia Magnani, que aqui nesta foto é na esquerda, na aldeia Verde, em Minas Gerais, é uma aldeia machacalí, e aqui também na foto se vê Sueli Machacalí, que é a nossa colaboradora e cacique da aldeia. Como a gente vai ver, durante o desenvolvimento do projeto, eles se mudaram três vezes de aldeia durante a pandemia. A aldeia Verde se encontra em Ladainha, em Telofi Ottoni, em Minas Gerais, e está na imagem de aldeia verde. E os machacalí, o Tikun-un, originariamente eram um povo nômade. Estas são fotos de mulheres machacalí que estão produzindo artesanato, e elas viviam de caça e pesca, e isso já nos deixa imaginar quanto difícil é o desenvolvimento da vida deles agora, que o território deles diminuiu tanto por causa da civilização ocidental. A aldeia Verde faz parte da Vale do Mucuri, onde moram mais que 2 mil pessoas em pequenas aldeias, como o Pradinho, a Água Boa, a Aldeia Verde e a Aldeia Nova. Para os Tikun-un, a dimensão ritual é muito forte. Eles têm uma conexão muito forte com os espíritos, que são os espíritos de animais, da mandioca, o espírito feminino e outros. Esta imagem mostra o acontecimento de um ritual sempre lá na Aldeia Verde. e a coisa interessante é que a dimensão ritual não é distinta do cotidiano. As festas, as danças, todas as atividades são atividades ritualísticas com os espíritos. Então, eles se manifestam em brincadeira, em danças, em trocas de comidas, e em rituais de cura. São um grupo monolíngue, os Tikun-un, e a língua se conserva originária e indígena. E eles têm um imenso repertório dos cantos, onde eles conservam saberes antestrais de tipo botânico, faunístico, descrevem a mata atlântica, nativas, abelhas, cosmologias. São cantados também em manchacalí antigo, que, na comparação, poderia ser como o latim para o português ou o italiano. E é conhecido só de algum pagê. Como o latim, não é falado para todo o mundo. Então, tem aproximadamente 12 complexos rituais conectados com os povos espíritos que se relacionam com os machacalí. E estes complexos rituais formam enciclopedias dos saberes machacalí e do conhecimento sobre o mundo e a ciência deles. Aqui eu incluí uma frase de um texto publicado para Israel Machacalí e Sueli Machacalí no catálogo Mundo Indígenas, onde eles falam vocês aqui têm nomes para as estrelas. Nós também, porém, as chamamos de nomes diferentes. exatamente para mostrar quanto quer ser descrito no projeto debaixo de outros céus para mostrar que a visão do céu pode ser diferente independentemente dos olhos que olham para ele. Isso também é interessante porque a IAU tem um projeto que foi lançado este ano que se chama Abaixo do Mesmo Océu exatamente para se conectar com uma outra visão que é que todos nós somos seres humanos, seres vivos que habitam no planeta Terra, um pequeno planeta e que vivemos debaixo do mesmo céu, no sentido que vivemos no mesmo universo e que a Terra é a única nossa casa e precisamos preservá-la do tratamento e de vários ataques que são feitos à natureza e que levam nela a ser inabitável para nós mesmos. Então, assim nasceu deste encontro o projeto Abaixo de Outros Seus que quer ser um projeto etno-astronômico na intenção de gravar cantos de saberes astronômicos e criar uma narrativa para as escolas e o público. O projeto, como eu falei, começou em 2017. Agora vou contar esta história também para lembrar a todos nós que as coisas não sempre fluem como queremos no nosso plano inicial. Então, a ideia era muito simples, era de organizar três oficinas na aldeia, na aldeia verde, Machacali. A primeira oficina era uma oficina de cantos, a segunda era uma oficina de desenhos e a última uma oficina de observação do céu juntos para exatamente trocar essas visões diferentes do céu, uma visão mais ligada à astronomia ocidental e a visão Machacali. E tudo isso teria criado um livro que poderia ser distribuído para a escola em Genas, Machacali, tanto quanto para a escola pública e também para o mundo enquanto seria escrito em Machacali, português e inglês. Primariamente, a gente enviou o projeto em 2017, só que eu errei no envio do projeto e ele caiu no spam, então não foi aceito. No 2018, eu e a Cláudia, que é a minha primeira colaboradora, tivemos problemas sérios, familiares, diferentes, aí não conseguimos enviar, e no 2019 a gente enviou e o projeto foi aceito, com grande joia, e a gente pensou, bom, agora nada vai nos impedir a realização do projeto porque a gente não podia imaginar que em março de 2020, até que em algum lugar foi antes, a pandemia do Covid teria se espalhado para o mundo e no caso particular das aldeias, as aldeias foram fechadas para proteger as pessoas que habitavam nelas do contato com o Covid. Então, na aldeia verde, como em muita outra aldeia, começou uma luta para se proteger do coronavírus e também para conseguir continuar a viver em isolamento. Esse é um exemplo de um manifesto que foi feito para os machacalí. E a gente, depois de um tempo, resolveu adaptar o projeto da ser um projeto presencial que se transformava em um livro a ser um projeto puramente virtual desenvolvido o mais separados possível, então, coletando materiais já existentes, imagens, cantos, gravações e criando um site que constitui-se como um atlas, um arquivo e todos esses materiais e onde depois adicionaram mano a mano que eram coletados novos cantos, novos desenhos e novo material. Especialmente também com a ideia que eles pudessem reivindicar a autoria e acessar os materiais coletivos para eles produzidos. Então, o projeto mudou e o livro se transformou em uma galeria virtual para que as pessoas pudessem acessar continuando a estar em casa. Só que nos primeiros meses da pandemia a vida na aldeia verde ficou muito complexa porque eram muitas pessoas vivendo em uma aldeia extremamente pequena de onde não podiam mais sair e os nossos colaboradores juntos com dezenas de famílias da aldeia se mudaram para uma nova aldeia onde não tinha infraestruturas como por exemplo a internet. Então, para atingir o nosso objetivo a gente tive que primariamente conseguir construir uma antena de internet para ter acesso a eles para conseguir se comunicar com eles. Então, o nosso projeto se separou em duas partes na parte era temos que construir uma internet e a segunda era temos que realizar a galeria virtual. No entanto que tudo isso acontecia a gente realizou ou participou na realização de um projeto de um vídeo um pequeno filme sobre os encontros dos pajé feito para Sueli Machacali e criado editado para André Victor e Cristiano Arraújo. E esse vídeo não, peço desculpa para o inglês quer mostrar um encontro de pajé na nova aldeia onde eles tinham se mudado recentemente para discutir a emergência do Covid-19 e eu queria mostrar para vocês cinco minutos deste vídeo onde Isael Machacali fala sobre este assunto. aí vamos eu estou procurando o momento certo o momento certo de um que o o o o o que o é o o o o o o o o Porque ela desenvolve nem estes de uma vida mais A minha vida trouxe E a família. A família, a família, a família A família. A família, a família A família Não, não. Mas não, eu tenho que começar a ler de mim. Eu falo e não está a ver. Você não sabe a experiência de ler de mim. Então, eu estou falando que tem conhecimento, onde eu soube. Você está fazendo o trabalho. que não tem mais nao. Eu vou falar sobre a gente, mas elas estão bem. Eu vou falar sobre quando eu estou balei para a gente. Você vai sair... Você vai falar sobre isso novamente. Eu vou falar sobre isso... Sim, nós estamos falando hoje. E aí E aí E aí E aí A gente já viu uma coisa muito boa então aqui mas nos seguimos. Então eu sei que é agora, mas não temos mais, mas também temos mais. Temos mais mais, mas estamos no p resumo né. E aí, rei autorizados, a gente vai acontecer de um auxílio-se. A gente vai poder fazer um auxílio-se, pra gente vai falar. E aí a gente vai começar a falar. A gente tem que fazer isso, porque a gente tem que fazer isso, porque a gente tem que fazer isso. O que há? Não é uma família mas. Tuvess, tuvi. Tuvessas. Eu, eu, eu... Eu, eu, estás... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, eu, eu... Eu, 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 eu... e-mail. Então, eu quis compartilhar esta parte deste vídeo porque eu achei muito forte, especialmente neste momento, para o tema da terra, do posse da terra, e também da responsabilidade de difusão, da transmissão mesmo da doença e do contato. Também achei muito interessante a comparação entre o presente e o passado, de como a história tende a se repetir e as pessoas tendem sempre a se encontrar neste lugar, de ser responsáveis, se encontrar em uma situação extremamente difícil, onde eles não conseguem hoje um dia mais viver como um tempo enquanto não tem terra para conseguir viver do jeito deles. Enfim, no entanto, a gente conseguiu construir duas antenas para a conexão da internet. Estas antenas foram também construídas com um apoio extra da IAU, sempre do ofício de desenvolvimento através da astronomia. e essas são algumas fotos de quando as antenas foram implantadas, construídas na aldeia. E, através dela, para vários meses, os pesquisadores, as pessoas da aldeia, os professores conseguiram atender cursos, participar em eventos. Sueli conseguiu defender a tese de doutorado dela e também de participar na Biennale da Exposição de Arte em São Paulo em setembro e dezembro de 2021, onde estou mostrando aqui o panflete de convite e algumas partes das exibições, que são as roupas típicas das mulheres machacalí e, na parte de baixo, uma instalação artística feita com as redes que elas usam e construem com a embaúba para pescar. No dia 17 de setembro de 2021, o doutor Roberto Romero, que é um antropólogo que trabalha com a gente e também trabalha faz muitos anos com a aldeia e com Sueli e Israel, visitou a aldeia exatamente para coordenar a recolta de materiais, desenhos e canto, em colaboração com quatro jovens professores da aldeia. Eles gravaram, desenharam e escreveram em machacalí, em português, dois cantos especificamente, que são Irmão Sol e Irmã Lua e Mulher e Estrela, que é a história das origens dos animais. No entanto, que Roberto estava na aldeia, os machacalí ocuparam uma nova terra para construir aldeias com a floresta. é um projeto que eles desenvolvem e sonham faz muitos anos para as crianças deles, para eles e para todos nós. Eu vou mostrar daqui a um pouco o site da aldeia Escola Floresta. e é um projeto que foi também desenvolvido em colaboração com o MST. Esta foto mostra uma reunião entre os machacalí, se vê Israel, e os militantes do MST, perto de Teófilo Otoni. e eles quase todos estão de máscara, porque ainda era o período de Covid. E assim, estes são dois, é um desenho, um manifesto, que mostram a aldeia Escola Floresta. O desenho é uma cartografia de como eles gostariam de implementar a escola. e o manifesto é uma campanha de financiamento coletivo para a realização da escola. É importante resaltar que esta terra que eles ocuparam, eles ocuparam porque era uma terra que deveria ter várias fontes de água e eles achavam que era possível reforestar esta terra que agora não tem mata ainda, mas eles querem reforestar a terra para construir a escola. Tristemente, durante a mudança, as antenas de internet que a gente construiu e que era uma antena que exatamente porque a gente sabia que uma mudança era possível, era uma antena que era móvel, nos três dias que passaram entre quando eles saíram da aldeia e quando a companhia de internet foi a desmontar as antenas para montá-las na nova aldeia, as antenas foram roubadas e com elas todas a estrutura tecnológica necessária para criar a rede de internet. A gente denunciou o fato, as autoridades locais, mas ainda não tem nenhum retorno sobre esta ocorrência. Aqui eu incluí o boletim. A gente está agora realizando o nosso site abaixo de outro céu, onde são coletados os cantos e os desenhos. Eu vou agora mostrar um pouco do site. O site foi realizado para o nosso colaborador, André Victor. Aqui eu incluí o contato dele. O site é em elaboração, como eu estava falando, ainda tem um layout muito parecido com o layout do site da aldeia Maracanã, com o site da aldeia Escola Floresta, mas ele mais ou menos vai ter esta estrutura e a gente espera logo de poder compartilhar o site com todos vocês e com todo mundo. Ele vai ser em Machacali, português e inglês. Aqui na primeira página a gente escreveu esta frase de Sueli e Isael sobre as estrelas, a diferença entre os nomes das estrelas que são conhecidas na astronomia ocidental e na astronomia Machacali. Vai ter estas duas histórias e cada história vai ser representada na comparação entre o desenho e o nome do desenho. É uma legenda do desenho. Então, isso é quase como uma animação onde cada desenho representa uma parte da história contada. Então, por exemplo, esta história da mulher estrela começa falando de dois rapazes que estão deitados na noite observando as estrelas e de como essas estrelas entram em contato com eles. Este foi isso. Tem também a coleção de todos os desenhos feitos para representar as estrelas, as histórias. Os desenhos têm várias autorias, então, tem mais que um desenho correspondente a cada elemento narrativo da história. tem vídeos que foram gravados no entanto que os cantos eram gravados, então, são os vídeos que mostram os machacalí cantando. E também vai ter os dois cantos escrito em machacalí e traduzido, neste caso, em português e aqui também vai ter o canto para ouvir. Vamos criar, agora que está em parte de elaboração, uma parte de notícias com todas as atividades que acontecem ao redor deste projeto e finalmente vai ter também uma história e também história política do Stikum 1 e da retomada da terra deles e uma parte sobre a educação, então, sobre a educação indígena com materiais que podem ser utilizados nas escolas para transmitir este conhecimento que é fundamental e por lei tem que ser ensinado nas escolas brasileiras. Vou voltar para a apresentação. Também a gente começou a desenvolver um novo projeto que se chama Memórias das Águas e este projeto visa coletar cantos e histórias sobre a água. Isso porque a água que deveria ter sido um elemento fundamental nesta nova aldeia e que foi uma das motivações para escolher esta terra para a retomada, tristemente por causa do desmatamento das condições climáticas que se encontram agora nesta parte de Minas Gerais, que é uma das partes que mais tive um aumento de temperatura nos últimos 100 anos no Brasil, a água não é mais presente quanto esperado. Então, a água está sendo um dos problemas fundamentais para ser resolvido na construção da aldeia com a floresta e a gente já participou com o nosso projeto um pouco em parceria com a Cáritas de Teófilo Ottoni e outra parceria com a UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais para construir poços soviáticos, mas aí a gente também construiu um projeto sobre a memória das águas para coletar os cantos, a narrativa, os desenhos tradicionais relacionados com este tema e também conectar este tema com a origem cosmológica nos conceitos astronômicos ocidenais da água. É também importante resaltar como este projeto quer visa tentar uma parceria com a Universidade até por departamentos de astronomia como, por exemplo, o departamento de meteorologia da USP e de geofísica da USP. De fato, como eu estava falando há pouco tempo, esta parte de Minas Gerais é uma área sujeita a um grande aumento da temperatura e diminuição às vezes da água da chuva. Então, tem grande interesse no estúdio desta parte do Brasil e leva a possibilidade desta parceria também para o estúdio de técnicas de cerâmica e de barro presente na região. E a gente sempre com o financiamento da IAU e do Oficio para Astronomia para Desenvolvimento conseguiu construir um primeiro poço de água que dá para ver aqui nesta foto atrás e também nesta pequena fonte de água onde estas meninas estão brincando. Eu incluí também um vídeo que eles nos enviaram que eu acho extremamente bonito das meninas brincando com água. Aqui, já indo ver a fim desta letra, eu quero compartilhar com vocês alguns outros links. O primeiro é sobre um filme que se chama Esta Terra é Nossa feito para Isabel Machacali, Sueli Machacali e Roberto Romero. é um filme muito interessante e vamos disponibilizar o link daqui a um pouco porque o link que eu tenho não é mais atual. Tem também o link ao espaço do conhecimento da UFMG que eu vou mostrar agora. No entanto, a Silvia provavelmente está copiando os links debaixo nos comentários. está na visita virtual à exposição muito indígena Machacali. Tem também outros povos presentes em Minas Gerais que contribuíram na criação desta visita virtual. Aqui é contada a história das mulheres estrelas também. Então, se vocês tiverem interesse, este vídeo é muito lindo. um próximo link que eu quero compartilhar é sobre os encontros de Pagé que é o vídeo que a gente viu no começo da apresentação e finalmente o link da Aldeia Escola Floresta que é este projeto para eles desenvolvido onde tem a cartografia então uma dimensão na visão de como eles querem construir esta escola e também tem um link vários links muito interessantes mas este aqui eu achei muito lindo que é um link sobre o livro que ele está descrevendo sobre a Aldeia Escola Floresta especificamente demora um tempo a se carregar mas se tiver alguém conectado que tenha interesse em participar deste projeto especialmente se vem de faculdade que pode portar um apoio na parte da construção da aldeia na parte da construção de recursos como água eletricidade seria muito importante entrar em contato se consigo abrir o livro ok ok muito lindo como é possível quase não sei falar essa palavra em português mas como andar através do livro virando as páginas e ver o texto que foi escrito e também os desenhos que foram realizados para eles finalmente eu quis terminar esta palestra agradecendo a todos vocês para assistir vamos espero em setembro lançar o site com todos os conteúdos que foram coletados durante este projeto e também mostrar que aqui no Rio de Janeiro no caso as pessoas estejam no Rio de Janeiro existe uma aldeia indígena urbana é uma aldeia indígena multietnica que se encontra perto do estado maracanã de fato se chama aldeia maracanã esta aldeia existe claramente desde antes dos brancos chegarem no Brasil porque eles vivem em povos originários mas o que é interessante é que esta aldeia também sempre foi uma terra indígena porque o edifício foi doado primariamente para um projeto de estudo de plantas autóctona brasileira e das pessoas que tiveram criado e protegido estas plantas no curso dos anos e depois foi sede do Museu do Índio para muitos anos e agora continua sendo uma aldeia indígena onde estão construindo uma universidade multietnica indígena aqui no Rio de Janeiro que é uma fonte de conhecimento muito precioso e de proteção ambiental e cultural das raízes de todos os brasileiros e a gente começou um projeto com eles foi um projeto apoiado para o UAU da IAU então para o ofício de astronomia para divulgação é um projeto que se chama Ciência Cultura Ante Indígena no contexto urbano do Rio de Janeiro e vai resultar em um livro foi um projeto enviado proponente do projeto a casa da Cia Siata em colaboração com a aldeia Maracanã mas também em parceria com o Observatório do Valongo e Universidade Federal do Rio Grande do Sul E finalmente a última slide que é uma última transparência que vou mostrar falando com a Silvia a gente pensou que a gente não podia concluir esta palestra diferentemente esta imagem foi me enviada ontem para nossos colaboradores da aldeia Escola Floresta essa foi uma manifestação organizada do FMG mas também na aldeia Maracanã tanto quanto provavelmente muitas aldeias no Brasil inteiro muitas pessoas estão atrás desta tragédia que aconteceu no Brasil e que parece ter encontrado uma resposta realmente enfim é um de protesta para saber onde está o Bruno Pereira eu concluo assim vou voltar a esses slides para agradecer todos vocês e a Silvia e espero que tenham gostado muito obrigado Arianna uma pena realmente que as antenas tenham sido roubadas mas enfim isso é um problema de social até as pessoas estão sem emprego sem ter o que comer e acaba isso acontecendo mas é muito triste mesmo porque foi um esforço grande que vocês fizeram para ter essas antenas para poder trazer um pouco de tudo para o povo dessa aldeia mas enfim não acho que vocês vão achar as antenas assim como não acharam as que foram roubadas aqui do Rio de Janeiro mas tomara que consigam financiamento para outras antenas né diferentes esse é o nosso esse é o nosso objetivo no sentido que apesar que são antenas de 8 metros ou 12 metros para mim fiquei muito impressionada mas bem a gente bom eu pensei que poderia ter sido roubada para interesse em revender ou também para interesse em impedir né essa comunicação e limitar não é para vender foi para vender pode ter certeza que é para vender eu acho enfim mas a palestra esse trabalho de vocês é muito legal esse da água também né água esse é mais recente esse né que vocês estão fazendo sobre a água né também muito bacana eu gosto muito desse tema é gosto dessa ideia né de ter esse essa esse intercâmbio né com os nossos indígenas né através dos cantos eu gosto muito desse tema acho muito legal e a Gabriela que está também é do nosso projeto aqui do Astronomia para Poetas a Gabriela né que ela está aí eu vi que está com vocês também sim vamos ver se tem alguma pergunta não não só a Diana que também diz que o projeto é bonito não conhecia vai olhar mais ela também agradece a sua palestra e Gabriela trabalho incrível Gabriela vai me abandonar para ficar com vocês não tem problema faz parte imagina eu gosto muito desse tema a gente teve uma palestra da Flávia Pedrosa só que ela falou de outra coisa quer dizer tão bem de interpretar como os índios como os nossos indígenas interpretam o céu né de diferentes maneiras né enquanto a gente arruma as constelações né unindo as estrelinhas né eles algumas etnias eles usam até o vazio né para fazer essas essas constelações também é interessante também foi um tema interessante mas o de vocês é mais para contar as histórias a partir desse canto né dessa da arte mesmo né do canto dos desenhos né sim e também esta parte da observação do céu traz um tema muito importante que é a poluição luminosa ah sim imagina para usar o escuro né o vazio para definir formas você precisa ter muitas estrelas que são tantas que a parte escura é bem definida hoje um dia tipo no rio se a gente observou o céu seria muito difícil então traz este tema que é sempre muito conexo com a a cultura dos povos nativos que é o respeito da natureza do céu escuro então isso também é muito interessante né muito legal Diana está aqui pedindo a pidona de Diana que leve ela para falar dos meteoritos para os índios Diana se você quiser como eu estava falando tem uma aldeia aqui no rio a gente pode ir lá muito facilmente em Minas Gerais mais longe até porque é bem depois de ter o filhotone mas dá para ir lá mais para o norte né sim é eu vi no mapinha que você mostrou sim é nosso colega Aldo agradece também a palestra obrigada Aldo Aldo é ex-aluno do Valongo também só que agora está em Curitiba e eu também te agradeço muito gosto muito desse projeto quero ir qualquer dia nessa aldeia Maracanã assim que eu puder vou te contatar para a gente lá para conhecer eu tenho muita curiosidade também enfim e me colocar também à disposição para ajudar por aqui né a Diana está dizendo que quer que quer ir na Maracanã também lá fazem muito cursos de tupim de medicina para as mulheres plantas sim mas também me ofereço para dar algum curso se quiser fazer para participar podemos colaborar é isso tá bom então gente muito obrigada é daqui a 15 dias a próxima vai ser o Hélio que vai falar sobre constelações hoje eu lembrei eu quase nunca lembro quem é o próximo mas hoje eu lembrei então fiquem bem cuidados usem máscara e álcool em gel porque não acabou a pandemia né e se cuidem aí tá bom boa noite a todos boa noite Arianna muito obrigada obrigada eu fico muito feliz que vocês curtiram eu também fico muito feliz muito legal o projeto de vocês e não vejo a hora de ver o site pronto eu também tchau gente olha alguém acompanhando da Itália muito obrigada Jaqueline deve ser alguma amiga sua conterrânea conterrânea tchau 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 tchau